Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Vamos fazer uma escadinha com cano de PVC? Estou precisando de uma escadinha para colocar em uma planta aqui na cozinha Eu quero que ela sobe na escadinha para ficar bonitinha Vocês sabem que eu estou sempre inventando moda para o lado de cá, né? Então vamos lá! Peguei dois pedaços de cano de 70 cm Colei um no outro com a fita crepe Só para ele não fugir, não ficar escorregando na hora de furar Medi 5 cm na ponta E a partir daí comecei a medir 10 cm E fui furando com o ferro de solda Eu tinha aqui umas madeirinhas rolicinhas, redondinhas De uma cama que eu tirei Eram os detalhes que tinha na cama Então ele tinha 30 cm cada um Eu cortei com 15 cm E comecei a montar a escadinha A furar, porque o ferro da solda Dava exatamente o tamanho da madeirinha Então eu fiz todos os furos E depois eu fui encaixando as madeirinhas As madeirinhas que eu fiz o degrau Eu fui diminuindo Para ficar assim A parte de baixo mais larga E a parte de cima mais estreita Então eu fui diminuindo de acordo E comecei tirando 1 cm, 2 cm, 3 cm Até chegar na parte de baixo Isolei as madeirinhas com uma fita Para não sujar de tinta E pintei o cano com tinta preta Porque eu quero que fique a lateral preta E as madeirinhas no meio E ficou assim Olha que gracinha, gente E ficou muito bonito Olha, gente Coloquei nessa planta aí Tem uma costelinha de Adão Da pequenininha Que eu ganhei da minha tia E tenho a jiboia Essa jiboia verde limão Eu quero que ela sobe nessa escadinha Coloquei uma bolinha de madeira Aí na pontinha Para dar um acabamento E ficou desse jeito Espero que vocês tenham gostado Gente Curta, comenta, compartilha E não esquece nunca É muito bom ter vocês aqui comigo Beijinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.